Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu mesmo, Hernani Júnior. Você viu esse título? Não creio, não creio, não creio. Vou mostrar como chegar em três, não, cinco, cinco timbres diferentes, totalmente diferentes, com apenas o baixo e passivo, baixo passivo. Você não fala, ah, mas com o pré também fica fácil, né? Com o pré fica malefacinho, né? É passivo, esse baixo aqui é passivo, é o JBS 55 da Streamberg, do jeito que vem de fábrica. Muita gente me pergunta, pô, você trocou o captador? Não, do jeito que vem de fábrica. Até as cordas é a Streamberg. Então é o seguinte, ó, é o baixo ligado aqui, ó, só um cabo no meu amplificador. O som que vocês vão estar ouvindo é o som do meu amplificador, microfonado aqui. Do jeito que eu estou ouvindo aqui, é o jeito que vocês vão ouvir na casa de vocês, tá? Não tem pedal de drive, não tem pedal de compressão, não tem pedal de nada. Só o baixo e o amplificador. Primeiro time pra vocês, sertanejo. Vamos lá, ó, no sertanejo ficou assim. Bom, o sertanejo, você pode usar o baixo com mais a tarde. Com menos ataque, com menos ataque, mais fechado, mais aberto, mais médio. É um estilo que você consegue usar o baixo de várias maneiras mais livremente, tá? Nesse caso aí, eu usei aqui tudo aberto, né? Os dois captadores, os dois captadores abertos, tá? E eu tirei bastante do tone pra não ficar com muito ataque. Eu deixei aqui mais ou menos 30%, 40% do tone, tá? E no amplificador tá todo flat. E aí a mão, eu coloco ela mais pra perto da ponte. Pra poder ter um som mais definido. E dependendo do momento, eu chego mais pra perto do braço aqui. Agora vamos lá, forró, meu amigo. Timbre de forró, no baixo, passivo. Vou te falar, viu? Não é nada fácil. Mas ficou dessa maneira aí, ó. Música Nesse timbre de forró, o timbre de forró é um timbre bem médio, tá? Ele não tem muito peso, apesar de eu gostar com um baixo, mas com peso. O timbre do forró, ele não tem muito peso, tá? Ele é um estilo que tem bastante nota rápida. Então ele é bem mais médio. Eu tive que fazer o seguinte, eu tive que evidenciar a parte média do baixo, tá? Então como ele não tem pré, eu peguei e tirei bastante desse captador aqui. Que é o captador do braço. Tirei bastante, eu tirei praticamente... Eu deixei 30% dele mais ou menos, ó. O tone eu deixei ali 20% só aberto. Tirei bastante do tone. E esse captador, que é o captador aqui da ponte, todo aberto. No ampli, eu tirei um pouquinho do grave. Eu tirei, tá assim, 5. Eu fui pro 4. 3,5, 4. Tirei um pouco do grave. Já evidenciou um pouquinho mais do médio. Eu tava mandando do baixo. O médio do amplificador, eu abri um pouquinho. Não pode abrir muito, senão ele vai dar uma embolada. E o agudo, eu abri só um pouquinho também, tá? E aí eu fui compensando com o tone aqui do contrabaixo, tá? E aí, essa mão aqui, meu amigo, é ponte. É ponte, ponte direto. E usa bastante um ataque firme, tá? Se você não tocar com um ataque mais firme aqui, o som não vai sair direito. Bom, jazz. O jazz agora é um estilo muito legal. Você pode tanto usar um som bem fechadão, assim. Ou você pode usar ele com um pouquinho de definição. Então, o que eu fiz ficou dessa maneira. Bom, no jazz aqui, o amplificador, ele tá tudo flat. E aqui no baixo, eu abri os dois captadores. E o tone eu fechei bastante, tá? Eu quase fechei tudo. E aí, essa mão aqui, ela vai bem pra cima. Você pode colocar em cima do braço, praticamente. Então, pra isso aí, eu usei o jazz. No reggae. O meu ficou assim. E aí, você pode colocar em cima do braço. E aí, você pode colocar em cima do braço. E aí, você pode colocar em cima do braço. Então, aí, no reggae, o amplificador, ele tá todo flat também. Aqui no baixo, eu tirei bastante do tone. Os dois captadores estão abertos. Eu tirei bastante do tone. Eu não tirei tudo, porque você não pode perder toda a definição. Então, você pode abrir um pouquinho mais o tone. E usar uma técnica que eu usei aí depois. Que é essa técnica aqui. De você colocar um palm multi. Fazer um palm multi aqui com essa mão. Ou você pode chegar um pouco mais pra ponte aqui. E usar o pizzicato. Ou um pouco mais pro braço. Se você quiser um som mais pesado. Agora, metal, meu amigo. Metal. Trash metal. Sem um pedal de drive, é complicado. Mas dá pra fazer sim. Dá pra fazer. Você consegue fazer desse jeito aqui. Olha só. Nesse timbre de metal aí, eu fiz o seguinte. No meu ampli, o médio, eu tirei metade do médio ali. O agudo, eu deixei ele flat também. E o grave também tá flat. Eu não precisei mexer. Agora aqui, ó. Eu acho que esse é o primeiro timbre que eu uso o tone totalmente aberto. E os dois captadores estão também totalmente abertos, tá? A mão aqui, no meio dos captadores. Porque você tem o peso e a definição. Se você vai pra cá, só tem peso e não tem definição. Se você vai pra cá, você só tem definição e não tem peso. Então, fica no meio termo. E ataque pra que te quero. Uma coisa que vai te ajudar a dar esse ataque, esse timbre um pouco mais rasgado, é ter as cordas mais próximas do braço. Isso ajuda bastante, tá? Essa trastejada já dá uma meio que distorçãozinha no som. Senti muita falta do pedal de drive, porque ele acaba cortando algumas frequências indesejadas. Um agudo estridente, um som médio esquisito. O pedal de drive, ele ajuda a cortar isso muito. Por isso que a gente fala que quando a gente põe pedal de drive, a gente, no metal, né? A gente ajuda a cortar mix. Bom, é isso aí, pessoal. Qual o timbre que você mais curtiu? Deixa nos comentários aí. E fala pra mim outros timbres que eu posso trazer aqui também nessa mesma proposta. Só o baixo e o amplo. Será que eu consigo? Meu Deus do céu! Fala aí nos comentários. Vai ser um prazer responder todos vocês. Um abraço pra vocês. Ah, me segue no Instagram, tá? E tem o grupo do meu WhatsApp. Meu grupo do WhatsApp na descrição. Segue lá também. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!